É possível um conservador pensar? Parece boba a pergunta, né? Parece que um conservador pensa tanto quanto um não conservador, mas rigorosamente, do ponto de vista técnico, não. O conservador não pensa. Presta atenção quando as pessoas pedem para você pensar. Um amigo seu chega e diz para você, conta um caso, uma crença, uma ideia, uma história, uma opinião e diz para você, olha, pensa nisso, por favor, pensa nisso. O que ele está pedindo para você fazer? Em geral, ele está pedindo para você se colocar no lugar do personagem, da história do meu do caso. Ou para você olhar a situação por vários lados. Ou então para que você compare aquilo que ele disse com situações que você já disse. O que ele pede sempre é que você se desloque, que você vá para o diferente e depois volte para você. Ou seja, o pensamento exige que você se saia, que você aborde o diferente, que você não conserve o que você pensa para pensar outra coisa. Então, o próprio pensamento, o ato de pensar não é conservador. Ou seja, não é possível um filósofo ser conservador, porque ele é o profissional do pensamento. Há vários modos de exercer o pensamento, mas todos eles exigem essa disposição para você sair e ir. E neste sair, você se deslocou para fora, você não conservou. Ok? Mesmo que você pense e depois volte a ter várias posições que você já tinha, você imagina que são as posições que você já tinha, mas quando você volta, você já voltou diferente, se você de fato pensou, se você de fato saiu. Então, o próprio pensamento, ele é anticonservador. De modo que quando alguém diz, eu sou um filósofo conservador, eu sou um pensador conservador, ou então alguém que faz a apologia do conservadorismo, esta pessoa, no fundo, no fundo, ela está fazendo a apologia do não pensamento. Ela está adotando o empacar, o ficar, o permanecer, o não ser ninguém capaz de imaginar o diferente. Dizem que uma pessoa assim tem um nome popular que se chama o burro.